Os caras tão imitando o John mesmo, velho O bicho não pode falar mais nada em live não Que os caras imitam, vai se pôr O John dá uma ideia de vídeo Os caras estão fazendo outro dia, mano Ficou feio demais, esse foi muito caro Feio demais hoje Mano, o John ontem falou um trem assim Ah, vamos fazer tal coisa Tinha uns caras fazendo hoje, mano Quem? Ah, vou falar Se você não falar, o Chaco vai falar Eu vou falar Mas você não sabe pros caras aí, Chaco O Manu Coxa que me mandou, vou mandar pra vocês Ele me mandou um print dessa parada Manda aí o print aí, deixa eu ver Vai tá ropa, filho Fica investigador Já erraram, já erraram ali já Já erraram, não é não Mano, eu só achei praia, mano Achei praia de cima Cara, me chamando o bebê aqui, mano Sai fora, caralho Mas o que esse cara fez, não tô ligado Fala aí o que o John falou, Chaco, vai fazer Só fala o que o John falou e o cara foi fez Ah, mas aí vai... É Um conteúdo, um pouco Não, mas... Já falei, já falei, já falei Mas esse cara não é conhecido, não Só observei mesmo Mas esse cara não é conhecido